E aí, voltei para mais uma aula de estudo orientado da mediação tecnológica Rondônia, isso mesmo, olha aí, dando uma volta aí para chegar até você e começarmos a ver novas dicas, técnicas e métodos para a gente estudar todas as matérias da escola do Novo Ensino Médio, tá bom? Bora lá para o quadro e vamos ver o que nós temos para hoje, pessoal. Olha lá, agora é a sua vez, escolha um texto de sua preferência na sequência e na sequência sublime, seguindo as técnicas eu segui. Ai, professora, eu não sei que texto eu vou escolher. Olha, eu coloquei como orientação um texto da sua preferência, mas eu vou te dizer agora que esse texto é um texto de alguma matéria que você esteja estudando agora, nesta época, tá bom? Pega lá o texto da sua matéria e pegue ele e você vai começar a usar uma técnica nele, sublinhar, tá? Então, a técnica de sublinhar, o que eu estou fazendo agora, eu estou sublinhando, né? No editor de texto você tem até a opção lá, sublinhar, né? Tem a letrinha e tem um tracinho embaixo. Sublinhar é passar um traço embaixo, tá? Técnica sublinhar é uma forma de estudo muito utilizada pelos estudantes, por você, e muito recomendada pelos autores de metodologias de aprendizagem. Eles dizem, todo mundo diz que sublinhar... Quando eu estou sublinhando aqui, você não presta atenção em onde eu sublinhei? Não é verdade? Aí, às vezes, eu sublinho e faço um quadradinho ao redor, né? É para dar destaque. Porque eu faço isso aqui, ó, que eu estou fazendo, ó, que é o quadradinho no sublinhar do retângulo, porque eu estou tentando, na sua mente, fazer um link, aí depois é como se essas coisas fossem interligadas. Ó, sublinhar é recomendado por autores de metodologias. Então, sublinhar é passar um traço embaixo da palavra, do termo todo. Tem gente que sublinha um parágrafo. Pode sublinhar um parágrafo, professora? Pode? Não é para sublinhar tudo, porque senão tudo fica sublinhado e nada vai se destacar. O sublinhar é para destacar a palavra, o termo, a frase do resto do texto, tá bom? Professora, eu vou sublinhar com a régua para ficar bem retinho, perfeito. Sugestões de formas que você vai sublinhar esse seu texto. Essa sua atividade é sublinhar um texto. Olha que fácil a atividade. Você vai ler e vai sublinhar. Sublinhar com o lápis preto, macio, para não danificar o texto. Professora, eu precisava falar isso? Sim. Tem gente que pega um lápis com a ponta bem feitinha, que é top, mas mesmo assim, quando ela passa o risco, rasga a folha lá do outro lado. Aí não adianta, né? Sublinhar com dois traços as ideias principais e com um traço as secundárias. Tipo assim, ó. Um traço é uma linha. Um traço as ideias principais. Certo? E com dois... Desculpa. Aqui, ó. Dois... Eu estou procurando. Dois traços as ideias principais. E com um traço... Está aqui o... A ideia secundária. Tipo assim... Opa! Eu estou errando aqui a parada. Não sei cadê a borracha agora, mas depois eu pego para você. Ó. É um traço. A ideia principal. Aqui, ó. A ideia principal. Dois traços. E um traço. A ideia secundária. Estou acostumada a passar um, depois passo dois, né? Sublinhar com outros formatos. Para dar destaque a alguma palavra. Eu coloquei aqui a ondinha. A ondinha é aquele negócio aqui. Eu vou fazer torta. Eu não consigo fazer muito bem a ondinha. Mas a ondinha é mais ou menos assim. Tem uns que fazem a ondinha mais... Assim, né? Tem uns que fazem uma verdadeira... Parece um negocinho aqui de uma... Ondinhas. Então, as ondinhas é um exemplo para você dar um destaque a alguma coisa. Também uma forma de sublinhar. Você pode usar também caneta marca texto. O nome da caneta já é isso. E normalmente elas têm cores bem chegueis, né? Verde, limão, amarelo, limão. Aquele rosa bem chamativo, verdão. Né? Essas daqui, ó. Vou passar o slide para você. Aqui. Né? Essas canetinhas marca texto. Que normalmente a ponta delas é achatada. Ela é retinha para você passar ela e ela já agrafar toda aquela palavra na linha. Só que a caneta marca texto também tem que ver a qualidade dela. Porque algumas são muito fortes e varam do outro lado da folha. Principalmente quando é caderno. Porque a folha do caderno é mais fina. Aí você quer grifar uma linha de um página e grifa a linha da página de trás. Não tem nada a ver. Então, a gente tem várias cores. As canetinhas marca texto. Amarela, né? Rosa, verde, azul, vermelha. Mas, assim, um exemplo é você pegar... Já que você tem várias cores. Se você tiver várias cores... Normalmente a gente tem só uma, né? Mas tem gente que tem várias. Se você tem várias cores, você divide as cores por ideias para grifar. Por exemplo, a cor amarela. Aquele amarelão para as ideias principais. Que é a cor mais comum que a gente tem, né? Essa aqui é amarela. Então, ideias principais. Há uma rosa que você tenha para as ideias secundárias. Ou a azul, né? E as verdes. E as que não estão tão claras geraram dúvidas. Então, se você tem duas cores. Vamos dizer que você tem a verde e a amarela. Então, você pega a amarela para a ideia principal. E a verde para uma ideia secundária. Que é importante, mas não tão importante quanto a amarela. Você tem três cores. Tem amarela, verde e azul. A amarela para a principal. A verde para uma secundária. E a azul para uma importante, mas menos importante do que a verde ainda, né? Ou uma coisa que te dá muita dúvida. Ou algo que você tem que prestar atenção. Aí você tem quatro cores. Tem uma rosa ou uma vermelha. Eu colocaria o vermelho ou o rosa para aquilo que eu estou em dúvida. Tipo assim, olha, presta atenção aqui. Isso aqui é para você procurar uma resposta, né? Então, e se você só tem uma cor? Eu só tenho uma amarela ou só tenho uma verde, professora? Não sei. Eu só tenho uma cor. Então, você só usa para marcar as ideias principais. Aquilo que tem que chamar a sua atenção. Então, você vai poder fazer o seu texto sublinhado. De várias formas. Ou com o seu marca-texto também. As marcações auxiliam na retomada do texto. E podem ser feitas de maneiras variadas. As anotações à margem do texto. Podem ser feitas com um traço vertical. Para trechos importantes. E dois traços verticais. Para as que merecem ainda algum destaque. Mas não tanto quanto o outro, né? Pontos de exclamação. Você vai poder colocar no seu texto. Aqui da sua atividade também. Podem indicar trechos relevantes. E pontos de interrogação. Indicar a parte que requer atenção. Ou gerou dúvidas. Você tem um texto. E aí você está lendo aquele texto. Tem um texto aqui. Você vai sublinhar o seu texto. Aí você sublinhou. Marcou o texto. Mas você pode usar também nessa técnica. Colocar pontos de exclamação. Ou pontos de interrogação do ladinho. Do texto que você grifou. Que você sublinhou. Que você marcou. Vai ser o óbvio aqui. O ponto de interrogação. É para as coisas que você tem dúvida. Né? Tá bom? E o de exclamação. Que é esse aqui. Que tem a bolinha embaixo. Exclamação. Olá! Né? Hum! O de exclamação. Para você colocar algo que te chamou muita atenção. Tá? Surpresa, né? Para marcar uma palavra ou expressão desconhecida. Circule a palavra. E escreva o seu significado ao lado. Se ele for pequeno. E se for um significado grande. Coloque um asterisco. E escreva a explicação abaixo do texto. Tá bom? Professora, eu escolhi esse texto aqui de sociologia. E eu vi um termo que eu não sei o que significa. Essa palavra eu não sei nem para onde vai. Então, você vai pegar a palavra que você não conhece. E vai fazer um círculo ao redor dela. Tá? Aí, ela está lá no meio do texto. Aí, você vai buscar, né? Que você é uma pessoa que estuda bastante. Você vai procurar a explicação dessa palavra. Aí, você faz um do lado. Você escreve o significado. A tradução. O que significa aquela palavra? Ah, mas é muito grande o significado desse termo aí. Que eu não sabia o que era. É muito grande, não dá para escrever do lado. Ou aqui em cima, assim, né? Uma traduçãozinha. Você vai fazer um asterisco. Vamos dizer que eu não sei o que significa significado. Aí, eu fiz um círculo ao redor. Um negócio aí, parece um círculo. E aí, eu coloco um asterisco. Isso é muito comum nos livros. Um asterisco. E lá embaixo do texto. Lá no finalzinho da página. Lá embaixo, no cantinho. Você escreve. Coloca o asterisco. Para saber que é o asterisco daquela palavra. E você escreve o que você pesquisou daquele termo que você não sabe o que é. Você não sabia. Agora, você já sabe. Sra, mas no meu texto, tem duas palavras que eu não sei mesmo. Eu vou colocar um asterisco para um, um asterisco para outro. Eu não vou saber o que é. Vamos dizer que eu não sei o que significa texto. E eu já coloquei uma aqui do significado um asterisco. Coloca dois asteriscos. Aqui é o dois asteriscos. Aí, lá embaixo, você coloca dois asteriscos. E explica o que significa o dois asteriscos. Você pode colocar assim no círculo, na bolinha. Ou assim também. Eu abro parênteses, põe um asterisco. Fecha parênteses. Põe um asterisco. Aí, se você usar o parênteses lá no texto, você usa aqui também assim, tá bom? Para ficar muito semelhante e a gente conseguir saber do que se trata. E divida. Está aqui um exemplo de um texto. As subpartes com alguns assuntos podem ser marcadas com números para identificar a sequência da sua ideia também. Está vendo o texto sublinhado aí? As palavras-chave podem ser colocadas como síntese da sua ideia. Elas indicam a ideia principal da parte destacada e sintetizam o seu trecho importante de texto. É excelente para uma nova leitura rápida do texto e para seu estudo, porque você já vai ter as pistas. Está aqui uma imagem, um modelo de um texto sublinhado. Um texto qualquer e aí tem as técnicas que nós mostramos. O risco, embaixo, único, duplo. Círculo com número. Tem marca-texto. Marca-texto com palavra em círculo. Ele circulou a palavra distintos. Eu não sei o que significa o distinto. Ele foi lá e pesquisou o que significa diferentes. Aí já colocou ali mesmo, que era só uma palavra. Aqui, ele grifou, passou marca-texto, colocou o asterisco. Aí, lá embaixo no texto, ele colocou o asterisco e explicou o que era pré-industrial. A pessoa não sabia. A era pré-industrial, o que é? Aí foi lá embaixo, formas de organização política e cultural que prevaleceram antes da Revolução Industrial. 1650 e 1650. Aqui, ele fez grifos, passou uma chave e exemplificou aqui. Então, você vai fazer isso. Essa é a sua tarefa. Escolher um texto e utilizar a técnica de sublinhar. Ah, e aqui faltou uma coisa. Não usou ondinha, mas ele podia usar ondinha também. ondinhas. Né? Tá bom? Então, é uma técnica. E quando você for ler de novo esse texto, você vai ler ele mais rápido, porque você já deixou as pistas. Pessoal, olha aqui, né? Que legal. Essa é a sua tarefa, tá? Escolhe um texto de uma matéria que você esteja estudando agora e sublinha ele. Destaca ele e usa essa técnica. Você vai ver que você vai gostar tanto que você vai fazer isso em todas as matérias. Tá bom? E essa foi uma aula de estudo orientado dos itinerários informativos para o novo ensino médio da mediação tecnológica Rondônia. Gostou? Deixe teu comentário. Dá uma curtida. Indica as aulas para os teus amigos. Embora em frente, com certeza, vai ser muito legal para todos nós. Especialmente para você que está indo no ensino médio, né? Já já está fazendo o Enem, já já está fazendo concurso, está seguindo para a vida profissional. Isso vai te ajudar em muitas coisas, tá? Então, eu te espero na próxima aula de estudo orientado. Não falta, hein? Eu vou ficar aqui paradinha só te aguardando. Então, tá bom. Até mais. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.